E é no interior do estado onde acontece a maior festa em homenagem a Santa Rita de Cássia. Olha só esse vídeo que a Tiara Alves mandou pra gente de Santa Cruz, na região do Trairi, mostra o momento da celebração em frente à igreja matriz da cidade. Santa Rita é padroeira do município e todos os anos recebe milhares de fiéis. É um reencontro dos filhos da terra e também daqueles que creem na santa, nas causas impossíveis. E essa foi apenas uma das várias celebrações que aconteceram ao longo do domingo. Os festejos foram encerrados com a tradicional procissão pelas principais ruas do centro de Santa Cruz. Mais de 100 mil fiéis participaram. Do alto você não vê um único espaço livre. Na rua, milhares de fiéis demonstram a fé em Santa Rita de Cássia. Para os católicos, a padroeira das causas impossíveis. Muitos devotos seguiam de pés descalços. Vestidos de preto, pagavam promessas e agradeciam graças alcançadas, como o seu dinamérico e a dona Tereza. Estou vendo saúde, eu alcancei essa graça e agradeço. Se eu viver 200 anos, eu tenho que viver assim. Aqui, ó. Aí o senhor veio descalço? Calço e todo de preto. É, agradecer a sua carida. A graça que ele alcançou, eu estou aqui para agradecer a ela. E aí vão seguir a procissão assim, descalço? Faz 10 anos que a gente está assim. Santa Cruz fica a 115 quilômetros de Natal. Se tornou neste domingo, 22 de maio, lugar de fé de todas as idades. É a minha primeira vez que eu venho para cá, porque eu moro um pouco distante. E aí eu vim com o pessoal. Você mora onde? Mora em Campeste. São José do Campeste. Nós viemos agradecer por tudo que ela tem feito por nós e pela nossa família. É verdade. Antes da procissão, ainda com sol forte, os católicos acompanharam a missa campal celebrada pelo arcebispo de Natal, Dom Matias Patrício. Ela queria ser religiosa, mas os pais não queriam. Queriam que ela se casasse e ela aceitou a proposta dos pais, enfrentou muitas dificuldades, não desanimou. Mas depois que morreu o marido, morreram seus filhos, ela voltou para o convento, deixando um rastro de honradez, de fidelidade à palavra de Deus. Padres de outras cidades também vieram homenagear Santa Rita. Tantos que vêm de tantas cidades, tantas comunidades do nosso estado e também fora do nosso estado, dos estados vizinhos, assim como também pessoas do sul do país que aqui estão visitando a sua terra e os seus familiares. Realmente é uma das maiores festas religiosas do nosso estado. Qual é a principal mensagem deste ano? A mensagem deste ano da nossa festa é Santa Rita, missionária Santa Rita, que nos leva com Jesus a vivermos a misericórdia de Deus. Entre os fiéis também encontramos pessoas de vários lugares, todas movidas pela fé e gratidão. Ela é muito poderosa, né? A gente pede a ela e alcança a graça. É os poderes que Deus tem sobre a gente, o santo intercede a Deus por nós. Seu Aderson trouxe os amigos do Terço dos Homens de São Gonçalo do Amarante. Aumentar a nossa fé, não é? A gente vai buscar a palavra de Deus, vai ficar mais perto de Deus. Enquanto a missa está sendo encerrada ali fora, aqui dentro da paróquia, olha só, a Santa Rita de Cássia já está preparada. Daqui a pouco milhares de fiéis vão sair com ela pelas ruas da cidade. A procissão marcou o encerramento de uma das festas religiosas mais tradicionais do interior do estado. Santa Rita de Cássia foi levada pelos fiéis por várias ruas e avenidas de Santa Cruz. Segundo a polícia militar, mais de 100 mil pessoas participaram da procissão. Todo ano eu estou aqui, porque eu moro aqui, em Santa Cruz, mas eu nunca tinha visto um ano com tanta gente desse jeito que eu via hoje. Uma coisa maravilhosa. Agradeço muito a Jesus Cristo. E é vendo a filhinha do José, a Ana de três anos, assim tão atenta à passagem da padroeira, que a gente percebe a renovação da fé que atravessa gerações. Viva o povo de Deus que caminham as principais ruas de Santa Cruz!